A Oficinas do Convento é uma associação cultural que nasceu em 96, depois da cedência de um espaço por parte do município a um grupo informal de artistas em Montemortes. Desse grupo informal de artistas começou a anexação do que é o espaço do convento. Primeiro ocupou-se uma área do antigo refeitório, que é o sítio por onde entrámos, onde está a fabricação digital agora, e pouco a pouco foi-se conquistando o claustro. Em 96, porque os coletivos são mais fortes, formalizou-se então a associação em simultâneo com uma outra associação de desenvolvimento local, que é a Marca. O início também da fundação da associação, que era no fundo conservar e refuncionalizar os espaços do convento, e tem sido também essa política que nos tem movido também para outros espaços da cidade, como é o espaço do telheiro da encosta do castelo, que surge em simultâneo com a fundação do convento, e foi no fundo o projeto que juntava as duas associações, a associação de desenvolvimento local e a associação cultural, onde a associação cultural por um lado trazia a investigação na área das artes plásticas e escultura de grande formato, o projeto possível de fazer com os recursos técnicos tradicionais necessários para fazer tijolo, e reabilitou-se então uma atividade, do qual se fez muitas formações, fizeram-se simpósios de escultura, e pouco a pouco essa missão de refuncionalizar e apetechar espaços e também pessoas para novas funções, tem sido uma prática comum, mais recentemente foram os espaços dos lavadores públicos, que estavam também abandonados há 40 anos, Tivemos também aquilo que falámos agora mesmo do Ananil, do Moinho d'Água e de todo o projeto Rio que se desenvolveu, também no foco de resgate patrimonial, natural, histórico e material, relacionado com aquilo que é o território do Rio. São práticas que neste momento estão-se a transferir para Casa Branca, que é uma aldeia periférica, uma aldeia do concelho, no sentido de Alcácevas, é a única ligação que temos neste momento com a linha de caminho de ferro, que é uma aldeia semi-deserta, não é? Tem uma população muito envelhecida, de 60 pessoas, mas tem um parque habitacional e um parque imóvel avolumado, que é da Infraestruturas de Portugal, e estamos neste momento agora a cozer uma concessão com a Infraestrutura de Portugal no sentido de viabilizar a ocupação e a requalificação daqueles espaços para a capacitação da região e das pessoas, descendo tudo com o ecossistema, por um lado, das estruturas com que estamos associados, ou que somos parceiros, como Alma de Arama, o Espaço do Tempo, a Marca, e todas as associações e cooperativas, como a Minga, como a Cal, e muitas outras, por um lado, programadores e com preocupações para o território, que se pretende, de certa forma, potencializar, e, por outro lado, estabelecendo contactos com outro ecossistema, que são quem gera o território, que são as organizações mais macro-governamentais e não-governamentais, mas que gerem o território. Se acontecer em 27, pá, ótimo. Acho que, no mínimo, terá já uma coesão imediata, mas o importante é realmente que se capacite mais o território e as pessoas, e a comunicação entre as pessoas, e pronto, acho que é a chave para qualquer coisa. Mas...